Aleluia! Glória a Deus! É bem conhecida, mas eu gosto tanto de cantar Porque Jesus vem É só chamar que Ele vem É de manhã, de madrugada, levando a louça Cuidando da casa, cuidando dos filhos, do marido Hã? Jesus vem! Aleluia! Glória! Mestre O vento balançou o meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não pede? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás vivendo Mas me lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir E agora? Eu sei que não estou só Que já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Por quê? Só porque estás comigo Eu posso Oh glória! Eu acredito que eu não vou Só Eu posso clamar Já tenho pedra Nas ondas Mas Oh Oh Sim Eu Eu posso clamar Neste Vem É só chamar que ele vem Qual é a tua enfermidade? Apresenta ao Senhor Sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque está escondido Só porque está escondido Só porque está escondido Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou Não, 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 não Só porque está escondido Eu posso clamar Glória! Receba o Senhor Nas ondas de um trago mar Se eu Fornece Eu vou perguntar e você responde, amém? Quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Quem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Glória! Esse nome toda língua confessará Glória! Céus e terras se prostram pra te adorar Foi um presente que Deus enviou pra nós Quem é? Até o vento se cala pra ouvir do ar Pois Pois Posso clamar Eu acredito Que eu não vou Que eu não vou Não saio Só porque estou Eu posso clamar Já tenho, eu já tenho fé Sim, eu posso planar Meu berço e vem me ajudar Eu não vou na outra casa Só porque está insomível Eu posso planar Já tenho fé Pra descansar Nas rodas de um bravo mar Sim Oh, meu mestre Oh, meu mestre Vem me ajudar Oh, meu mestre